Oi meu povo, tudo bem? Hoje eu trouxe vocês num lugar muito lindo, olha Aí vocês devem estar falando, o que que é isso aqui? Que casa velha é essa que você está levando a gente? Mas olha, não se deixe enganar pelas aparências, porque o que tem lá dentro, vocês vão ver Algumas pessoas já vieram aqui comigo, mas eu tive que deletar o vídeo por direitos autorais, né? Mas dessa vez vai dar tudo certo, se Deus quiser, eu vou mostrar pra vocês tudinho, vem comigo Não, não é para glider que eu vou mostrar pra vocês, vamos lá Denis, o motovlog já entrou pra comprar os tickets e eu vou mostrar tudinho Gente, é de verdade, meu Deus, kawaii Então vamos lá, vocês estão preparados pra o que vocês vão ver agora? Música 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 Música